Engana quem pensa que o problema da FINA é apenas da definição do campeonato mundial. Hoje, a BASCAM vai analisar que nós temos, na verdade, três problemas, e todos eles estão diretamente relacionados à mudança da data dos Jogos Olímpicos de 2020 para 2021. E esses três problemas também oferecem vários cenários. Um deles, a FINA vai ter que decidir. Neste momento, a FINA está em reunião. Está em reunião permanente, uma reunião virtual, evidentemente. Os escritórios da FINA na Suíça estão fechados. E o que se busca agora é uma nova data. O Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos, que estava programado para a cidade de Fukuoka, no Japão, de 16 de julho a 1º de agosto, não poderá ser disputado nessa data. O motivo é a colocação dos Jogos Olímpicos, que seria em 2020, passar agora para 2021, começando no dia 23 de julho. Então, se não se pode realizar o Campeonato Mundial neste dia, o que se fazer com o Mundial? Só que isso não é um problema isolado. E eu explico. No calendário da FINA, eu até já tinha destacado no blog do Coach, um detalhe. A FINA talvez tenha sido a federação mais atingida em todo este processo de mudança da Olimpíada. Eu expliquei que existem quatro seletivas olímpicas que foram canceladas. O polo aquático feminino, na Itália, e o polo aquático masculino, em Roterdã, na Holanda. Os saltos ornamentais, que seria no Japão, o nado artístico, que seria no Japão, e as águas abertas, que também seriam no Japão. Então, são aí quatro seletivas, na verdade, cinco, masculino e feminino, polo aquático, para quatro esportes, que foram atingidos pela mudança por conta do coronavírus. Fora isso, os outros dois problemas estão relacionados à Copa do Mundo, ao calendário da Copa do Mundo, e ao Campeonato Mundial de Piscina Curta. Todos vocês sabem que já estava programado pela FINA fazer o calendário todo da Copa do Mundo. Esse ano são exatamente sete etapas. Singapura, Ginan, na China, Kazan, na Rússia, Doha, no Catar, Berlim, na Alemanha, e Budapest, na Hungria. Todos em Piscina Curta. Isso iria ali do dia 4 de setembro até o dia 1º de novembro. Agora, em treinamento, com os atletas se preparando e focando na preparação olímpica, sete etapas só em piscina curta não vai ser atrativo? Com certeza a FINA vai passar ou algumas ou várias dessas etapas para a piscina de 50 metros. O segundo problema é o Campeonato Mundial de Piscina Curta. 15 a 20 de dezembro, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Você terminar o ano anterior, de um ano que vem, de uma competição olímpica, em 2021, um Campeonato Mundial de Piscina Curta, hum, não será atrativo? E fazer um Campeonato Mundial sem ter os melhores nadadores é tudo que a FINA não quer. Então aí você tem três grandes problemas. O que fazer com o Mundial? As etapas da Copa do Mundo e mais o Mundial de Piscina Curta. E aí a gente vai tentar buscar os cenários. O que a gente pode fazer? Bom, com as etapas da Copa do Mundo, você pode simplesmente fazer todas elas em piscina de 25 e apareça quem quiser. Você pode fazer algumas delas em piscina de 50 e algumas delas em piscina de 25, que eu acho que vai acabar acontecendo. E a terceira opção é fazer todas elas em piscina de 50 metros, como foi, por exemplo, na etapa, no ano de 2015, que foi o ano anterior aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, como foi em 2019, o ano anterior aos Jogos Olímpicos de 2020. O segundo problema é o Campeonato Mundial de Piscina Curta. O Campeonato Mundial de Piscina Curta, em dezembro, ou a menos de meio ano para a Olimpíada, não vai ser atrativo. E a fina precisa transformar ele em algum evento que vá atrair os melhores atletas. E aí você, de novo, tem três cenários. Você faz ele normalmente, vem a quem quiser, você cancela ele por completo, cancela, não realiza a competição, ou, uma terceira opção, você transforma essa competição em uma piscina de 50 metros. E aí, quem sabe, você possa ter aí alguma presença de mais atletas, porque é fim de temporada, ano olímpico, pode ser que você atraia, nós não tivemos nada no primeiro semestre, provavelmente todo primeiro semestre está comprometido, então poderia ter uma certa atração. O grande problema, eu deixei para o final, que é o Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos, não há dúvida disso. A competição que iria de 16 de julho a 1º de agosto é uma competição de 16 dias, é uma competição de quase 20 mil pessoas, e aí envolvido atletas, treinadores, fora o que há de público, jornalistas e tudo mais. A cidade de Fukuoka, ela tem toda uma estrutura permanente, ou seja, a competição pode ser feita no inverno, por exemplo. Então aí é que eu digo, da mesma forma que eu ofereci três cenários para a Copa do Mundo, três cenários para o Campeonato Mundial de Piscina Curta, eu também ofereço três cenários para o Campeonato Mundial. Aliás, eu vou mais longe. Eu acho que eu consigo até chegar a quatro cenários. O primeiro cenário é simplesmente cancelar a competição. E eu não ficaria surpreso, e digo para vocês, porque você pegaria o 2021 e jogaria para 2023. Fukuoka receberia o Mundial de 2023, nós não teríamos o Mundial de 2021. Em 2023 já existe um Mundial marcado para a cidade de Doha, você transformaria Doha em 2025, e na sequência, Kazan e Budapeste vai passando dois anos para frente. Essa seria a primeira opção, cancelar por completo. A segunda opção é trazer para o início da temporada. Eu já falei até usar o Campeonato Mundial de Piscina Curta, poderia ser uma delas, mas eu estou falando ali, talvez um Campeonato Mundial cancela o de dezembro e faz o Mundial de Fukuoka ali em janeiro, fevereiro. Eu acho que seria um sucesso, porque nós não temos grandes competições em janeiro e fevereiro. E eu acho que atrairia bastante seleções, bastante interesse, preparação para o Campeonato Mundial, janeiro, fevereiro. Na medida que você já entra em março, você já começa a interferir diretamente nas seletivas nacionais e deixa de ser atraente para os países que estão mais preparados, focando em selecionar os seus atletas para o Campeonato Mundial. Mais uma das opções é talvez levá-lo para o segundo semestre. Então se você tem o campeonato, os Jogos Olímpicos terminando ali por... porque os Jogos Olímpicos vão até a primeira semana de agosto e já 12 dias, 16 dias depois, perdão, dos Jogos Olímpicos, já começam os Jogos Paralímpicos, você talvez pudesse ter uma concorrência. A natação é um dos primeiros esportes que começam na Olimpíada. A Olimpíada começa no dia 23, a natação já começa no dia 24. A natação termina no primeiro de agosto e já terminou a natação nos Jogos Olímpicos do próximo ano. Então você poderia talvez colocar o Campeonato Mundial na sequência, ou seja, todo mundo que vai para Tóquio já corre direto para Fukuoka. poderia ser isso. Não sei se seria atraente, não sei se seria interessante, mas é uma das opções. E a outra opção, inclusive, é talvez jogar um pouquinho mais para frente, tipo lá pelo outubro, novembro, alguma coisa assim. Uma das coisas que eu esqueci de comentar é de que o Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos são todos os seis esportes aquáticos. Nós estamos falando aí de natação, sem problema, coberto, não há problema algum. polo aquático, nado artístico, saltos ornamentais, não tem problema nenhum. O problema está nas águas abertas. Águas abertas por quê? Se você faz em janeiro, fevereiro, só vai se conseguir nadar no Japão de roupa. E olhe lá, se as provas conseguirem ser realizadas pela temperatura da água. É frio, é inverno. no final do ano, a mesma coisa. Talvez ali nem tanto, outubro, talvez vão ter que nadar com a roupa. Ali por outubro, novembro, se for mais ou menos nessa época. E tem o problema do high diving, que esse sim seria um grande problema, porque você teria que ter as condições, não poderiam ser condições muito adversas, talvez até cancelando o evento. Faltou uma opção. Vamos levar o Campeonato Mundial para 2022. E essa, eu digo a vocês, que é talvez uma das tarefas mais difíceis para a FINA. E eu explico por quê. Porque o calendário de 2022, ele tem três competições muito amarradas e muito difíceis de serem transferidas. Eu estou falando do Campeonato Europeu, que será na cidade de Roma, a partir do dia 11 de agosto. Estou falando dos Commonwealth Games, que será a partir do dia 27 de julho, em Birmingham, na Grã-Bretanha, até o dia 7 de agosto. E estou falando do PAN Pacífico, que é no Canadá, não tem nem cidade, nem datas definidas, mas vai ser mais ou menos, talvez ali depois do Commonwealth Games, na segunda semana de agosto, ainda na cidade, a ser anunciada para o PAN Pacífico no Canadá. Então, a FINA já identificou que 2022 fica difícil para que ela possa jogar essa competição aí. Tudo isso, gente, tudo isso está em discussão neste momento. Enquanto eu falo com vocês, a FINA faz uma consulta. A FINA tem uma comissão de atletas que é formada por vários treinadores, tem um brasileiro dela, inclusive, fazendo parte dessa comissão, que se chama do Thiago Pereira, todo mundo conhece, e ele vai ser consultado. Todos os atletas que fazem parte dessa comissão vão dar uma opinião. Existe também uma comissão de treinadores, e existe principalmente que é quem toma a decisão, que é a comissão técnica, que é um grupo mais qualificado de treinadores selecionado dentro do grupo, e principalmente o birô da FINA. E aí, aí sai a decisão. E não acho que não vai demorar muito não. Neste momento, a decisão é técnica, e depois de encontrarmos a decisão técnica, ela vai ter que ser apresentada para a Fukuoka. Fukuoka, o que nós temos é isso. Por incrível que pareça, ninguém jamais poderia imaginar que nós iríamos estar passando por tudo isso. Quem diria o que o coronavírus nos trouxe? Por hoje é só. A gente se vê. Até lá.